Olá galera, Shino aqui na área trazendo mais um vídeo aqui pro canal e galera seguinte nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês a como tá fazendo o puzzle aí de uma forma mais fácil aqui nesse momento da igreja tá no caso no momento onde você vai salvar a Ashley e tudo mais né bom primeiramente então sem mais enrolações primeiro vocês pegam um botão que fica é... dentro desse armário aqui que é o dial azul beleza aí vocês vêm aqui vocês mexem na alavanca aqui primeiramente pra poder tá ativando aqui e agora vocês fazem o puzzle aí é só adicionar o dial azul aqui e aqui vocês vão fazer o seguinte é... vocês prestam atenção naquele pontinho onde eu vou estar marcando aqui no vídeo tá na hora da edição vou estar colocando aí beleza então é só vocês prestarem atenção mais ou menos onde eu vou colocar este pedaço aqui tá então vamos lá esse pedaço vocês vão deixar mais ou menos aqui ó tá é mais ou menos aqui beleza e caso for mexendo nos outros e acabou não ficando... não sincronizou né então aí no caso eu volto aqui e eu já mexo nele de novo tá só pra ajeitar mesmo beleza então vamos lá e agora o verde aqui vocês vão mexer aqui ó e deixando ele mais ou menos assim ó tá e agora o vermelho o verde no caso vocês vão seguir mais ou menos aquele risquinho é... aquela pontinha ali tá onde eu vou estar marcando aí também aí vocês vão só selecionar ele até aqui ó tá agora o vermelho tá agora o vermelho vocês vão prestar mais ou menos atenção neste... nesse pedaço grande aqui ó e tá bem atrás daquele da ponta onde eu marquei primeiro no azul tá então vamos lá deixando ele mais ou menos aqui ó ó... meio que não ficou sincronizado então vou voltar no azul eu vou girar ele pro lado esquerdo pronto então espero que eu tenha ajudado vocês aí de alguma forma aí se vocês gostaram de uma deixando aquele like aí pra tá dando aquela fortalecida não se esqueçam de se inscrever no canal e compartilhem beleza então é isso aí pessoal o vídeo vai ficando por aqui um grande abraço do Shino e até um próximo vídeo aqui pro canal valeu e fui valeu e